Chico Bento em óculos 3D Sua tarde televisão 3D é supimpa, primo. As imagens parecem que sarta da tela. Parece até que dá pra pegar as coisas com as mãos. Obrigado por ter deixado eu trazer uns óculos pra mim. Só que já vou avisando que aqui não vai funcionar, hein? Obrigado por ter deixado eu trazer uns óculos pra mim.